Opa, tudo bem? Flávio Dio da AIK Motorcycle Rentals Gente, hoje só quero mostrar pra vocês um vídeo bem rapidinho aqui Só mostrar pra vocês aí a capacidade de carga da NEL 125 UBS Sistema de freio UBS, eu já mostrei pra vocês Vou deixar aqui em cima desse vídeo aqui sobre essa motinha pra vocês E a gente já tá com ela aí há praticamente um ano Hoje eu vou, tô levando o lixo pra fora, né? Mas só pra mostrar pra vocês aí como é possível colocar muita carga na NEL Tem gente que viaja grandes distâncias aí com essa motinha Tô aqui, tô ali pertinho aqui, coisa de um, dois quilômetros Só botar o lixo seco pra fora, né? E já aproveitar, dar uma voltinha aí na NEL Já que tá um belo dia de sol Logo mais eu vou fazer outros vídeos aqui no nosso canal Você que acompanha, você que não acompanha Já vai se inscrevendo Que eu vou fazer muitos vídeos ainda aqui pra vocês Ainda tem o vídeo pra fazer da R1200GS Vou fazer um test rider com ela Vou fazer também até da nossa XLX250R Todas as motos estão aqui dentro da garagem Esperando pra fazer o test rider com vocês Depois eu vou fazer outro mostrando todas as minhas motos ainda Pra vocês aqui da AIK Motorcycle Rantz Você já sabe que quer alugar moto É aqui na AIK Motorcycle Rantz Dito isso, até o próximo vídeo E diz feito aí, choco Feito Um, um, um Um, 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 um